Meus amigos, mais um trailer foi revelado aí de Wolong Fallen Dynasty pela Koei Tecmo em seu canal oficial lá no YouTube Mostrando pra gente aspectos mais detalhados da história que nós vamos conferir aqui nesse vídeo de hoje Eu vou fazer um react com vocês e tal Temos, além de história, alguns trechos de gameplay também pra gente poder vislumbrar que ainda não foram mostrados Então vem comigo que vai ser muito da hora, pessoal Saudações deles, eu sou o Caio Nobre Vamos para mais um videozinho delicioso nesse canal aqui Se você já tá curioso pra poder ver esse trailer comigo, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, como é que funciona Acessem também o nosso site, que é o Meialua.net, poder ficar por dentro lá das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos E considere, se puder, se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso aí a recompensas exclusivas Como participar do nosso grupo de WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo santo dia Com a galera que faz parte já do grupo Acesso também aí a sorteios exclusivos Se você não puder, não tem problema, deixa aquele likezão aí, um comentário também e confere os nossos vídeos que já ajuda demais Beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente poder começar a conferir esse trailer de Wolong Fallen Dynasty já devidamente preparado aqui Ele está com legendas em inglês, tá, pessoal? Eu tentei até procurar, antes de começar a gravar aqui, alguma versão dele com legendas em português Mas eu não encontrei, então a gente vai conferindo junto aqui Sem mais delongas, simbora, meus amigos O Império Han está chegando ao fim Nesses tempos sombrios O Elixir, mais uma vez É o catalisador pra isso, né Que acorda o dragão Que está adormecido nas nossas terras Uma coisa assim Um poder proibido Esse caos É tudo culpa dele? Que tal? Me ajude a criar o Ultimate Elixir E se junte a mim na imortalidade Puyang Temos que retomar Puyang Só o game play Droga, pai Ele está escondendo algo Mestre Quem é o taoísta Que estava em cima do dragão ali? Tratando a fonte do chi A gente tem que rastrear As fontes do chi demoníaco Que falou ali Nossa, graficamente está lindo, hein Nós estamos sendo varridos Nossa, nós estamos sendo varridos Eles vão priorizar seus próprios desejos Eles vão priorizar seus próprios desejos, né Por que motivo você espera? Nossa, cara Olha isso, irmão Eu vou retirar meu próprio Por oferecer essa lua O poder para controlar esse mundo Lá no mundo Esse resplendente Crença e glória O poder para poder conquistar o mundo Reside nesse Brilho ali que ele disse Uma coisa assim Eu não irei matá-lo Rapaz do céu Meu irmão Olha só o tamanho desse monstro, cara Meu amigo Olha aqui a gente pequenininho E o tamanho desse monstro aqui perto, brother Caraca Imagina como é que deve ser essa batalha, hein, mano E vou falar com vocês A história parece ser muito interessante Muito interessante Essa questão assim De impérios Elixir Imortalidade E tal Assim Muito na vibe desse tipo de jogo Eu gosto demais disso, cara Eles trouxeram aqui pra gente também Além desses trechos de história, né Que eu achei bastante interessante Porque A história nesse tipo de época, assim Eu acho que eles sempre trazem algo muito Cultural, vamos dizer, né E é sempre muito legal de acompanhar Mas isso unido ao gameplay Aos trechos de gameplay que eles trouxeram aqui pra gente Que eles apresentaram Deixa tudo mais empolgante, né, mano A gente já jogou a demo, inclusive Eu já falei algumas vezes aqui Que eu cheguei a jogar em off E não cheguei a trazer no canal Mas caramba, velho O jogo parece estar muito divertido Desafiador pra caramba É lógico E tudo junto com essa história, mano Vai fazer a experiência valer ainda mais a pena, né, cara Olha só Esses trechos de gameplay Esse trechozinho aqui mesmo, ó Reparem só No cenário da parada E olha só o efeito do fogo Das partículas A iluminação como ela tá Porque o cenário tá sendo todo queimado Tá sendo todo destruído, né Devastado pelas chamas ali no fundo E a gente enfrentando esses bichos muito esquisitos, mano Muito estranhos, assim Que devem ser cabulosos, né Eu falo muito esquisitos e muito estranhos Pela aparência deles Mas o design em si Tá muito, muito foda, cara Olha isso O tamanho da lança O braço do bichão aqui Pegando fogo Indo pra cima da gente Meu amigo Esse jogo vai ser do caramba Isso daqui também é uma coisa Que me atraiu pra caramba, mano Ó, o cara vai dar um ataque poderoso na gente Ele dá uma espécie de parry No momento certo Uma coisa assim E aí, ó, ele faz uma execução Ó, mais alguns trechinhos de história Sendo mostrados pra gente Aquele senhor em cima do dragão ali Provavelmente pode ser Que ele seja um dos grandes bosses Que o jogo tem pra gente poder enfrentar Em termos de história também, né Ó, eu não posso Eu não irei matá-lo e tal Isso aí pode ter alguma coisa relacionada Ao protagonista, né Que a gente joga Realmente, esse jogo vai ser impressionante Por tudo que estão mostrando dele O que a gente já jogou da demo também Que é bastante divertido Eu acho que tem tudo pra dar muito certo, cara Esse O Long Fallen Dynasty Dia 3 de março de 2023 Vai ser lançado aí pra gente, pessoal Pra todas as plataformas Como vocês podem ver aqui, ó Playstation 4, 5 Vai vir no Xbox Game Pass No Xbox Series X e S Xbox One Windows, Steam, tudo bonitinho aí Então todo mundo vai ter oportunidade de jogar E eu só posso dizer, rapaz Que eu tô bastante empolgado E olha que eu não sou muito fã, viu, pessoal De Souls-like e tal Esses jogos, assim, que são mais difíceis, né Por conta até mesmo da questão de tempo Pra poder jogá-los Que exige bastante tempo A gente gasta muitas horas, né Com eles Mas esse daqui Em particular Nossa, eu tô muito ansioso Poder jogar Principalmente por conta da demo Que a gente já jogou Há um tempinho, né E ele também tem um estilo, tá Que me lembra um pouquinho Apesar de diferente O próprio Sekiro Que é um dos jogos aí Souls-like Um dos únicos, na verdade Que eu peguei E zerei ele todo mesmo Até refazendo alguns pontos ali Pra poder enfrentar alguns bosses Que eu não tinha enfrentado e tal Então esse eu acho Que vai ser um jogo Que vai me pegar pra caramba também Eu mal posso esperar Pra poder trazer ele aqui no canal Pra poder cobrir com vocês E aí a galera que manda Só os likes Pode até me dar umas dicas No processo também, né Meus amigos Então agora eu quero saber De você, querido espectador Que tá assistindo agora Que que vocês acharam Desse trailer de história De Wolong Fallen Dynasty Se vocês estão muito empolgados Pra esse jogo também Se vocês chegaram a jogar demo Como é que foi a experiência de vocês Se vocês sentiram que realmente Vai ser um jogo foderástico aí Eu vou adorar os comentários De todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a indicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti